Olá pessoal, hoje nós estamos na cidade de Caldas Novas e eu vou mostrar para vocês o ponto de apoio que nós estamos aqui para trailers e motorhomes. Acompanhe a gente! Até tê! Bom pessoal, nós encontramos esse ponto de apoio aqui em Caldas Novas pelo aplicativo Macamp. Não tinha no iOverlander, que é o que eu sempre uso e encontrei pelo Macamp. Aqui na verdade é um pesqueiro, chama Pesqueiro do Agostinho. Ele não tem estrutura para camping, eles dão um apoio mesmo, sabe aqui, com água e energia e eles cobram um valor simbólico de 20 reais por pessoa. Então eu achei assim super em conta, achei barato pra caramba. A maioria dos pontos de apoio agora estão comprando uma taxa e aqui eu achei um valor super em conta, levando em conta do valor de tudo, né, de água, de energia, de gasolina, que subiu horrores, né. Então eu achei super em conta, 20 reais por pessoa e a gente achou que compensava muito. E o lugar aqui é muito gostoso, tem parquinho pras crianças, tem restaurante, lanchonete, tem banheiros, tem uma estrutura bem legal aqui pra dar o apoio pra trailers e motorhomes. Vou mostrar aqui pra vocês como que é. Ó pessoal, então aqui é a entrada do pesque-pague do Agostinho, tá. De final de semana, não é só domingo, porque ontem foi sábado, teve também música ao vivo, mas tem música ao vivo aqui, super legal. Então ali fica um tanque, um tanque de pesca e lá embaixo fica um outro tanque de pesca. Olha lá, ó, daí aqueles são os peixes que tem aqui, tambaquite, lápia, tabatinga, jundiá, dourado, pintado, piau e papaterra. Olha lá o outro tanque que tem aqui, são bem grandes os tanques que tem aqui. Ah, ele tem o valor também pra quem quiser vir pescar. Olha que grande, bem grande, né. Olha assim. Ó, então ali tá o valor aqui do pesque-pague, pra quem quiser vir pescar aqui. Acho que vai ter uma festa aqui hoje, que eles estão enfeitando. Aqui do lado de cima fica os sanitários da lanchonete. Olha que lugar bonito, gostoso aqui. Bom dia. Vai ter festa aí hoje, é? Ah, só enfeitinho, porque hoje é dia dos namorados. Ah, nossa, eu esqueci, eu nem dei feliz dia dos namorados pro meu marido. Pois é. Caramba, eita. Ah, nem ele lembrou e nem eu. Nenhum tá ligado. Viu? Mas depois que caça, você esquece, não esquece? Não esquece? É só quando tá namorando mesmo, né? Depois que passa, acabou, né? Acabou. Aqui a galera vem dançar? Aqui o povo vem dançar? Não, antigamente era assim, tipo assim. Aí é lugar de fazer aniversário, né? Ah, aí vocês alugam pra aniversária. Pois é. Entendi. Aí faz tempo que não aluga. Que não aluga. Bom dia. É bem grande mesmo. E aí Aqui é a área da lanchonete do restaurante, tem mesa de sinuca, nossa é bem legal o lugar Aqui é a lanchonete que tem aqui Olhem que espaço mais gostoso, eu não tinha conhecido tudo aqui, estou conhecendo agora Olha isso gente, que espaço grande, gostoso E olha só o que tem aqui, um parquinho As meninas não querem sair daqui agora Olha lá onde está o nosso trailer, bem escondidinho, num paraíso aqui em Caldas Novas Aqui tem um monte de arara, eu nunca vi tanta arara assim na minha vida E elas dormem nessas árvores aqui, olha Coisa mais linda de se ver, acho que agora elas foram dar uma volta, um rolê Mas chega mais de tardezinha, elas começam a chegar e elas dormem aqui É a coisa mais linda, eu nunca vi tanta arara assim Nem quando eu fui em Mato Grosso, no Pantanal, eu nunca vi tanta arara desse jeito, é lindo E o espaço aqui é bem grande, bem grande mesmo, cabe muita gente aqui E aí olha, geralmente ele cede esse espaço de cá para colocar os trailers e os motorhomes Que fica perto de torneira, da tomada de energia, olha Aqui tem mais sanitário, feminino e masculino E aqui foi onde a gente parou o nosso trailer Aqui tem um campo de futebol E aqui onde está o nosso trailer, olha que espaço gostoso que a gente parou Aqui Olha que delícia Olha aqui pessoal, a gente colocou a nossa mangueira para pegar água E ali para frente fica onde a gente pegou, achou a tomada para pegar energia Oi amor, tem um balão aqui Tem um balão aí E é isso aí pessoal, então fica aqui para vocês mais um ponto de apoio para trailers e motorhomes Aqui em Caldas Novas Não esqueçam que chama Pesqueiro ou Pesque Pag do Agostinho Fica acho que num bairro rural daqui Depois aqui na descrição eu coloco certinho o endereço e o telefone Mas é assim, super em conta e vale muito a pena pela estrutura Beleza pessoal, então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe E não deixem de se inscrever no nosso canal Um grande beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí